Fala aí galera, primeira vez agora de jogar um rego-suit, mas é para comprar esse joguinho e aqui na oportunidade de jogar um pouco, as pessoas teriam acesso, mas vamos ver como de lutar, mas eu exprimo. Junte-se a festa gente, já sabe como é, os inimigos tem um container biológico que precisamos pegar, então comece a subir. Coloca uma carga de demolição na janela, a gente tem que ir logo. Inimigo avistado, perdoe o dedo nele. Hora de testar esses brinquedinhos caros. Acionando o drone. Objetivo encontrado, e tem uma babá junto, devia ter escolhido uma parede mais grossa para se esconder. O container está no próximo ambiente, já sabe o que fazer. Protejam essa sala e derrubem qualquer um que atrapalhar. Carregando município. Conteiner protegido. Ótimo trabalho a gente. Dá para ver porque a equipe Rainbow contratou você. É, bem aqui está bem fiel o jogo, mano. Que continua assim, nessa pegada assim, mano. O jogo tem tudo para fazer sucesso entre o mobile. Os inimigos estão vindo pegar o container biológico. Não podemos deixar isso acontecer. Essa sala parece vulnerável. Coloquem uma armadilha numa porta ou janela. Só por precaução, time. Eles estão entrando no escritório do CEO. Não deixem eles chegarem perto do container. Armadilha preparada. Manter distância. Assim que estiver na mira, senta o dedo. Inimigos. Eles estão quebrando a parede. Repondo munição. Vamos ver o que eles vão aprontar. Acessem as câmeras de vigilância. Inimigos por perto. Eles não sabem a merda que eles estão se metendo. Repondo carregadores. Boas vindas à equipe Rainbow. Te vejo em breve. Deixe em breve. Um dia. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.